Olá gente boa, é Júlio Casarim, advogado do MCC, o Movimento Contra a Corrupção. Já somos mais de 3 milhões de brasileiros na página do MCC no Facebook e somos sim a grande maioria, a imensa maioria da população brasileira, pessoas de bem, que querem trabalhar. Estou aqui nesse 24 de maio na Marginal Tietê, ainda faltam 45 minutos para o meu destino final e eu vejo aqui policiais, motoristas de caminhão, pessoas de todas as profissões indo de um lado para o outro, nessa que é a maior cidade do hemisfério sul. E desse país maravilhoso chamado Brasil, quantos milhões e milhões de brasileiras e brasileiros de bem trabalhando nessa quarta-feira. Mas, nada é perfeito, né? As pessoas trabalham, ganham pouco, pagam impostos, sofrem com as bandalheiras, com o roubo, com o comunismo, o esquerdismo que está implantado no nosso país e acordam com notícias como essa desses irmãos Batista. Imagina você, cidadão brasileiro, cidadã brasileira de bem, acordar com um milhão de dólares na sua conta. Ou 10 milhões, ou 100 milhões, ou 1 bilhão de dólares. Pois isso é troco, isso não é nada perto do golpe que foi aplicado no Brasil, em colúio com as autoridades, em colúio com políticos. O que fizeram ao vender as suas ações, sabendo do que haviam aprontado? O que fizeram ao comprar dólares, sabendo da delação ultra premiadíssima que haviam feito? Sabendo que iriam sair sem qualquer pena, sem qualquer tornozeleira, sem qualquer pagamento no sentido de restrição de liberdade, apenas acertando aí algum valor que, para eles, dentro do que foi feito de falcatruas, não é nada. E aí, simplesmente, embarcar no seu jato último tipo, no seu iate maravilhoso, e viver a vida enquanto 200 milhões de brasileiros sofrem cotidianamente, trabalhando honestamente. Isso não pode estar certo. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Isso é um assinte. Então, conversando hoje com o doutor Paulo, um colega criminalista, resolvemos que vamos entrar, sim, junto à Corte Penal Internacional. Vamos acionar a Corte Penal Internacional, para que se manifeste quanto a esses desmandos desses irmãos Batista. Isto que foi feito foi um crime, um crime de lesa pátria. Portanto, se você concorda com isso, vamos juntos. Vamos nos unir nessa petição, lá em Haia, na Corte Internacional Penal, para que sejam, sim, punidos. Porque se depender do nosso Ministério Público aqui no Brasil, da nossa justiça, ao que parece, esses irmãos Batistas vão se safar. E isso seria a desmoralização. Isso seria o fim do fim do nosso país, enquanto as pessoas estão aí, trabalhando, os outros que roubaram, que se beneficiaram da corrupção, estão passeando, estão curtindo. Tem algo muito errado, tem algo muito podre nessa história toda. E nós vamos apurar isso. Vamos juntos, se você concorda, se você compartilha desta ideia, então curta esse vídeo, compartilhe, divulgue essa ideia. Vamos denunciar esses bandidos na Corte Penal Internacional. Grande abraço.